Senhoras e senhores deputados, senhor primeiro-ministro, senhores membros do Governo, esta é a chaga do populismo, desvalorizar as palavras, os gestos políticos, os próprios atos parlamentares. Uma moção de censura não é uma oportunidade para entalar o vizinho do lado, para ir atrás dos programas de documentário do fim de semana passado ou tentar, aliás, sem sucesso, ocupar-os do próximo fim de semana. Uma moção de censura é um instrumento sério para um fim sério. Significa dizer uma de duas coisas e apesar de quatro intervenções, o autor da moção de censura não disse nenhuma delas, ou que tem uma maioria alternativa do Governo ou que quer que o país vá para eleições. Se não diz nenhuma dessas coisas, uma moção de censura apresentada desta forma serve apenas para descredibilizar as moções de censura e é contra isso que nós votamos. É, aliás, bom que se saiba, fora deste Parlamento, que o autor da moção de censura tinha apresado um debate sobre direitos das crianças a propósito de uma tragédia ocorrida recentemente. Pois bem, viu passar um objeto mais reluzente à sua frente e decidiu abandonar o debate sobre direitos de crianças porque, de repente, na sua indecisão entre ir atrás dos jornais sensacionalistas ou dos programas de fim de semana, ganhou a segunda hipótese. É um pouco como um miúdo à frente de uma consola que tenha muitos botões. É preciso carregar em todos. Se houver um que diga perigo, é o primeiro que tem de carregar. Só que o perigo, o verdadeiro perigo do populismo, não está no oportunismo dos populistas. Esse já é bem conhecido. Está na complacência das maiorias e dos políticos tradicionais. E é contra esse que nós nos devemos preservar. Porque o taticismo de uma moção de censura como estas é antecipar a possibilidade de uma crise política e de uma incapacidade de governar. Ó Sr. Deputado, eu depois peço à Presidência para lhe dizer quanto é que o autor da moção de censura ultrapassou o seu tempo ainda há pouco e depois falamos no fim, fazemos as contas no fim. O que é preciso é que as maiorias políticas e o Governo em particular tenham em atenção a resposta à pergunta como é que Portugal na próxima década tem de se reinventar. É uma pergunta que já lhe foi aqui feita. E se uma moção de censura fútil como esta não serve para dar essa resposta, o debate do Estado-nação daqui a 15 dias terá de servir. Não pode ser um mero ponto de situação, tem de ser qual é o seu plano e a nossa missão para a década. Fica o desafio. Muito obrigado.